e galera tudo bem com vocês bom dia estou mais uma vez aqui e vou mostrar para vocês o vídeo de hoje como você instalar o exposed no seu android nougat beleza vou mostrar aqui para vocês a versão do meu android que é 7.1.2 da jdct primeira coisa você vai ter os arquivos que eu vou deixar aqui na descrição que é o exposit o apk o install e o uninstaller caso fique no boot loop infinito então primeira coisa você vai instalar aqui o apk claro que você vai ter que ter um twrp recover vai ter que ter root no seu celular você clica aqui em instalar instalar vai instalar aí o apk concluído e agora que você vai fazer você vai colocar o seu celular em modo recover por isso que você vai precisar de uma custom recover eu vou iniciar agora no modo recover o meu aqui é o twrp custom recover o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui em install e aí vou lá na pasta onde que tá eu vou aqui onde que tá o exposit né primeiro aqui eu coloquei nessa pasta aqui e aqui ó tá o sdk aqui ó esse de baixo aqui tá vendo ó eu vou clicar nele ó sdk 25 beleza ficou nele aí ó versão 88 sdk 25 e dá um flash reboot system tá vendo aqui reboot system ele vai iniciar agora agora você vai aguardar entendeu ele vai sair desse logo aí e vai entrar no boot espera tá bom ele vai demorar um pouquinho vai demorar uns dois três minutos pra da 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 boot na ronda entendeu ó ele vai entrar e vai ficar nessa tela aí de do do botão que como que é só rom o boot animated da rom vai ficar um tempo entendeu de três minutos a verifique loop infinito é só você voltar no twrp lá já vai iniciar e eu já vai iniciar já deu uma vibradinha pode demorar um pouco mais seu tá vai de acordo aí vai dar uma travadinha só no começo da inicialização pois ele vai ficar fluido bom pode ver que é exposit aqui e aqui é um mensagem que dá pra você cuidadoso e pronto e instalado com sucesso beleza então esse foi o vídeo vou deixar aí na descrição aí o link para o download e tal exposit aqui instalado com sucesso no seu android 7.1.2 api 25 beleza então galera espero ter ajudado vocês é se você não é inscrito se inscreva no canal tem o nosso grupo de whatsapp lembrando que foi um dos usuários do grupo que falou olha o exposit está aí pro android no lugar então valeu pedrão obrigado a todos aí do grupo e o link da descrição entra lá e sentam compartilhando conhecimento lá muito obrigado a todos galera e até o próximo vídeo falou e tchau tchau